E aí galera, beleza? Bom, como você sabe, velho? Acabei lançando recentemente as opções aqui do lado, velho Quando você clica aqui, olha só, eu consigo correr mais abre e tal, mano E bom, se eu contar pra vocês, meu, que eu descobri um bug de super velocidade aqui no Pig, velho Com essa nova trilhação, vocês acreditam, velho? Sim, velho Hoje eu vou mostrar pra vocês esse novo bug de super velocidade aqui no Pig, velho De você ficar correndo demais por tempo todo, tá ligado? Sem você precisar gastar dinheiro aqui, etc, velho Tô mostrando tudo isso pra vocês nesse canal, mas é pra não, velho Se inscreve se não for inscrito, velho E deixa o seu like com o vídeo, velho, que vai ser muito bonito, galera E bom, se você for comprar o bug de seu prêmio, velho Não se esqueça de usar meu super godinho da compra, velho Se eu ponho no canal demais e gratuitamente, beleza? Então, mano, sem mais ação, velho, bapu, vi Tchau! E, bom, galera, eu inclusive acabei de entrar nesse herdor público aqui, velho Porque eu quero tirar onda com os players daqui, né? Eu quero zoar eles, tá ligado, velho? E, bom, recomendo, mano, é... Por vocês querem fazer esse vídeo aqui, mano Você tá com o hard mode desativado Porque quando você ativa o hard mode, velho Essas opções aqui do lado da esquerda aqui Eles somem do teu inventário, tá? Então desativa o hard mode pra tu tá fazendo isso, velho E o que você precisar fazer, mano? Você tem que esperar o negocinho de energia ali Da velocidade estar disponível pra você No caso, pra mim, falta só dois de energia, tá? Então eu vou esperar um pouquinho aqui, velho Olha o ping ali no bizão, mano Nossa senhora, velho Mano, seu louquinho que é pelão Mas, galera, esse aqui não é bug, não, tá? Deixa eu dar o botão aqui pra vocês, velho E, bom, galera, eu tô com o negocinho de velocidade aqui ativado, galera E o que eu vou fazer agora? Mano, primeiro a gente vai voltar o botão pra cá, né? Ah, cara, por que eu fui dar de espertão aqui fazer bug, mano? Ah, não, velho Olha o que eu tenho que passar aqui agora, velho Alguém morreu Eu suspeito que alguém morreu, mano Ó, galera, o que a gente vai precisar fazer pra ter esse bug de velocidade, galera? Não bug de super velocidade Vai ficar muito rápido, velho Mas, basicamente, esse aqui te deixa muito rápido agachado, galera Mas o que isso vai fazer, mano? Você vai estar andando agachado E quando você anda agachado As partes vezes você vê que você fica bem mais lento, né? Tipo, muito, muito mesmo, velho E o que você vai fazer, mano? Ahn... Pera aí, deixa eu voltar aqui em cima Porque vai ser mais bonitinho Tá, eu não consegui voltar ali em cima, velho Porque eu sou meio ruim, velho Mano, você vai estar andando agachado aqui E você tá apertando o botãozinho de velocidade, mano Que isso vai ficar bem rápido mesmo Mas olha só, galera, o truque, mano Olha só Você vai ficar com velocidade normal Só que agachado, mano Olha que da hora, mano Vocês viram agora um pouco aí, mano Que eu tava, tipo, agachado Eu tava muito lento E agora, galera Eu tô super rápido, tá ligado, velho E, bom, pra você que você faz o bug, tá? É só você ficar de pé de volta Mas eu não quero ficar de pé de volta, não, tá ligado? Eu quero continuar com o bug, mano Cara, que bug sensacional, cara Na moral, mano Se você falar pra mim Que isso aqui não é um dos melhores bugs de pig, tá ligado? Você tá mentindo, tá ligado? Ainda mais que é um bug muito acessível mesmo, tá ligado? Muito de botão você tá fazendo, velho Então, tipo, acaba que é muito bom esse bug, tá ligado? Vale muito a pena você tá fazendo, etc, mano E, bom, porque isso aqui deve estar sendo bom Você deve estar se perguntando agora Mas, basicamente, como você sabe, velho É, quando a gente tá andando aqui pelo pig e tal Os pig vêm atrás da gente, mano E a gente vai entrar, basicamente, no lugar agachado, mano Tem muitas vezes mesmo do pig tá conseguindo matar a gente, velho Porque, meio que a gente tem um delayzinho pra agachar e etc, mano E aqui, mano, meio que você não vai precisar não, telha Você vai tá agachado Só que você não vai tá lento não, telha Você vai tá com super velocidade Ó o pig ali, mano Fechou a porta a cara dele, mano Haha, mano, muito bom, velho Olé, olé Ó o pigzão, nobizão Mano, aprendam com o Manu King o que o outro vai fazer agora, mano Olha só, mano Ele vai achar que eu vou cair aqui embaixo, né, mano Mas, mal sabe ele É, que eu caí no caso Era pra ter ficado preso ali, mas eu não consegui, mano I know you so no, so no Ah, mano, eu morri, velho Ah não, velho E, bom, galera, se você for fazer isso no book 2, mano Vem aqui nas opções e desativa o hard mode, tá Que daí pra gente ver essas opções aqui dos itens, mano Vou tá sendo ativado pra você, telha Porque quando você tá com hard mode, ele desativa essas opções aqui Não sei porquê É, pra deixar meio difícil no caso, né, mano Mas bora tá indo aqui no book 2, sem sair isso aí, tá ligado Deixar os caras aqui Brava, meu irmão Porque os caras não vão entender nada, telha Porque o Manu King aqui, mano Manu King aqui não consegue jogar sem bug, não, mano Manu, eu vou falar uma coisinha pra vocês, mano Se você joga sem bug, pig, mano Você tá jogando de jeito errado Você tem que jogar bugando, cara É a melhor coisa do mundo Ah não, eu sou pig, velho Não, mano Ó, galera Misteriosamente eu virei um jogador, né Eu não quentei da partida, tá Só pra deixar bem claro Eu não quentei da partida, não Não precisa aproveitar aqui pra fazer o... Esse ventinho aqui, olha só Dos negocinhos do zônio, meu irmão Olha o zóio, olha a lei aqui Ah, meu Deus do céu Oh, meu Deus Uhul Uhul Olé 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 Mano Olisso, 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 olisso Meu Deus Nossa, mas era muito óbvio que isso ia acontecer, mano Ó, galera Misteriosamente eu re-spawnei, viu, mano Do nada Do nada, velho Manu, king, meu irmão Olha o pig do visão aqui Até pular em cima dele, ó Ah, mano Não, não Esse realmente, galera Esse não era pra acontecer, não Ah, lá Mas jogo bugado, velho E, galera Acabei de tirar um book 1, mano Porque sabe por quê, mano Porque o book 1 está aqui Onde está o meu modo, né Só, mano Na camisa do canal Tô zoando, tô zoando Tá no meu coração E o dia esquerdo, mano Eu nem sei qual do lado Que é o coração Se é do lado direito ou esquerdo Mas beleza, beleza, mano Cara, o book 1, mano É meu xodó, mano Meu book favorito, cara Eu gosto muito do book 2 Mas o book 1, mano Você tem que admitir Que o book 1 é muito da hora Muito top, velho É que, sei lá, mano O book 1, ele passa uma energia Muito, tipo Nova pra mim, entendeu Porque meio que O book 2, ele tá muito sombrio Ultimamente, pá, mano E agora o book 1, meio que Ele tá meio que Ele é um cabelo mais divertido E pá Tá fazendo bug de velocidade Pra você estar ligado Aqui, ó Que, mano E aqui, só joga com bug Ô cara, mano Ele tá bugando, mano E não me chamou pra bugar ainda, velho Mano, onde ele tá, mano? Ele tá literalmente na lanterna Aí, cara safado, mano Cara safado Aí, inclusive A ZZ morreu, né, mano Tá infectado, mano Aperta F pela ZZ, mano Porque ela já era, mano Tadinha, velho Inclusive agora Aqui nesse jogo aqui Tá um player atrás da gente Como o Pig, tá? Então dá pra trular ele Usando o decoy, velho Usando o clone Pra me clonar e etc, velho Ó o Pigzão aqui Ai, meu Deus do céu Já era Eu vou trollar os dois em dobro Meu Deus do céu, velho Que susto Ó, velho Eu tirei o bugzinho de HX aqui Porque eu vou fazer Eu vou trollar eles Mas vocês querem ver Olha só Espalei um aqui também, velho E eu vou fingir que eu sou ele Entendeu, velho Olha só Olha só Que perfeito, velho Não Não funcionou, mano Ah lá, mano Tô sofrendo um preconceito Com os gringos, mano Eu falei aqui Player Pra botar no cabelo Oito, tá? E o cara Cala-te Estou sofrendo bullying Do Pig Oh, no Então olha só Que eu tô com o Pig aqui Olha só Do meu lado Eu vou trollar ele aqui Eu vou chegar no lugar Num beco assim E que ele não consiga ver Eu me transformando, tá? E vou me clonar aqui Pra ver se ele fica confuso O meu, velho Bora lá, ó Ó, eu vou fazer ele vir atrás de mim Olha só, mano Vem cá, vem cá Pode vir, mano Pode vir, pode vir Meu parceiro Surgiu, surgiu Ah, não, velho Me abandonou, velho Olha, duas skills fácil I know you So No So No Vem cá, Pig Vem cá, mano Vou usar de novo Decozinho, mano Mano, cara Tá ao contrário Esse aqui, velho Às vezes o Pig Vem atrás de mim Eu tô indo atrás do Pig Pra ele matar, mano Olha lá, velho Cara, ó O caminho vai se atravessar o seguinte Vou ficar parado aqui Vou ficar com a chave na mão E vou fingir que eu tô FK, beleza Vamos ver Vamos ver a reação do Pig Pra ver o que dá, mano Vamos ver Olha lá, cara Clonei, clonei Ó O Pig, ele tá chegando, velho E vai matar eu? Vai matar eu? Matou errado Matou errado Mano, é muito bom Trular desse jeito, cara Na moral, velho Olha lá, agora o Pig Vai vir nervoso pra mim Olha lá, olha lá Olé Desistiu Tirando o Pig É isso, mano É isso, velho Vem cá, Pig Pode vir, ó Ó, ó Olha que vou andar nele, ó Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Muito alta Agaixada, tá ligado Um bugzinho bem da hora mesmo, velho Então lembrando, galera Se inscreve e se não for inscrito, velho E deixa aqui o vídeo Vai lhe conhecer muito pra gente, galera Então, galera, é muito melhor Pra assistir o vídeo, que beleza Então, fui E... 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 E...